Eram 10 e 13 da noite, vemos o carro do suposto agressor estacionando. Nessa imagem, por outro ângulo, os dois homens já aparecem em luta corporal. Repare que o de camiseta clara consegue derrubar o outro homem. Veja que o agressor passa mais de 10 segundos imobilizando a vítima. Depois ele se levanta e começa a esmurrar o rapaz. O autor das agressões dá mais de 15 murros na vítima e depois também chuta o rapaz no chão. As agressões terminam com o que parece uma cabeçada na vítima. A violência aconteceu na pequena cidade de Taquarau de Goiás, próximo a Itaberaí, a 90 quilômetros de Goiânia. Um vereador da cidade, Paulo Leles Alberto de Moraes, é apontado como o autor das agressões. Contra ele foram registrados boletins de ocorrência. No mesmo dia da agressão, a vítima registrou um boletim de ocorrência. Nós estamos com esse boletim aqui em mãos, que diz que a agressão teria sido motivada por ciúmes. A vítima está aqui conosco, topou gravar com a gente. É o Gilberto, um rapaz de 28 anos, que está visivelmente com as marcas dessa violência que sofreu. O olho bastante roxo, com hematomas pela face, né Gilberto? Eu queria que você começasse contando pra nós essa questão do ciúme. Você acredita que teria sido um contato que você teve ali com a namorada desse agressor, que teria feito com que ele fizesse isso com você? Explica pra nós como é que foi. Uai, eu não sei como que se passou, o que que se passou na cabeça dele, mas eu e ela, a gente tinha muita amizade, a gente tinha intimidade com o outro, sempre brincava. E do nada, o cara, eu não sei o que que passou na cabeça dele. Já era mais de 10 horas da noite, em que ocasião você estava? Era próxima a um hotel? Explica pra gente a dinâmica. Não, eu estava na porta da minha casa, esperando uns amigos, ajudando eles a fazer a entrega de uns hambúrgueres aqui em Devaral. E aí, ele chegou ela e ele, no carro, e ela estava me dirigindo. Aí ela saiu do carro, eu fui lá, entreguei o hambúrguer pra ela. Enquanto ela pagava o hambúrguer pro amigo meu, eu ainda brinquei com ela, tirei a máscara e falei, ó, não vai passar corona pra mim, brincando. Ela sorriu, fez outra piada lá. E aí, enquanto ela pagava, eu fui dentro do carro e ainda cumprimentei o cara. Cumprimentei, o pertencimento estava bom, e quando eu voltei, ela tinha terminado de pagar já, e eles entraram no carro e saíram. Você conhecia ele já, né? Conhecia da cidade, que já tinha muito tempo por conhecê-la. Gilberto disse que foi embora, em casa, ouviu o Paulo chamando no portão. O vereador já teria chegado agredindo Gilberto e dizendo que a vítima teria mexido com a mulher dele. Me chamou, igual um amigo chama, me chamou lá, e quando eu saí, ele já veio me agredindo do nada, igual tá nas filmagens. Ele te chamou, você saiu achando que era alguma mãe? Eu saí lá fora, até sem camiseta na porta de casa. E aí, quando eu, olha o que eu, falei assim, ó, vão, o que que foi? Aí ele já veio me agredindo, já não esperava por isso. Na hora que ele me bateu, ele já me deu um soco, aí eu já fiquei meio tonto. Aí ele já me jogou no chão e me falou assim, ó, vou te ensinar a mexer com a mulher dos outros. E começou a me bater, eu falei assim, cara, eu não fiz nada, o que que você tá fazendo? E ele começava a me bater, não falava nada, aí ele falou assim, que ia me ensinar, não sei o quê, ia ameaçar. Uma vizinha de Gilberto chamou a polícia. Depois da delegacia, o rapaz também foi ao hospital da cidade, onde passou por exames. Na unidade de saúde, Gilberto disse ter encontrado a namorada do vereador, que também alegou ter sido agredida. Foi, ela tomou tapa, apertando o braço, tapa no rosto. Ela te contou isso? Isso. Paulo Leles tem 39 anos e exerce o primeiro mandato como vereador em Taquarau de Goiás. Nós o procuramos e ele aceitou contar a sua versão. Paulo disse que percebeu uma intimidade diferente entre a namorada e Gilberto no momento em que ela comprava o hambúrguer. O vereador alegou que a moça teria confessado depois que já teve um envolvimento com Gilberto. Diante disso, o vereador alega que perdeu a cabeça. Eu apertei ela, eu perguntei, não, é verdade mesmo, mas ele de vez em quando fica. Aí até o hambúrguer, eu peguei o hambúrguer, desci do carro e joguei o hambúrguer, ainda pegou no rosto dela ainda. O hambúrguer pegou no rosto dela. Aí eu atravessei, fui lá em casa e peguei o carro. Perdi a cabeça no momento, arrependi de ter feito isso com ele, tinha que ter largado ela para lá. Aí eu fui lá e aí aconteceu o que aconteceu. O vereador disse que está arrependido e que continuará firme com o seu trabalho na Câmara Municipal. Aí eu vou continuar no meu cargo, né, porque é um... Sim, se a casa acontecer, eu disse, tira esse, tira eu, tá indo. Mas se não tirar, não vou renunciar, não. Eu vou estar firme no meu cargo, sou candidato de novo, só se não tiver jeito mesmo. Mas eu acho que eu já conversei com meus advogados e não tem nada, não. Já Gilberto, que afirma nunca ter se envolvido em briga antes, diz que espera a justiça. Eu espero que a justiça faça alguma coisa, né? Não somente por mim. Eu estou dando mais a minha cara aqui, a tapa, porque... Pelo histórico, pelo tanto de pessoas que ele já fez mal e até hoje não aconteceu nada.